Primeiro, o Felipe Azevedo participando do lance, o América vai disparando para o chute a gol! Zé Rafael, disparou ele, bolando Zé Rafael para o Vanderland, fez o cruzamento! Ele tomou pouca distância, os dois, três passos só. Já veio o apito, partiu o Benítez, bateu para o gol! Gol! A bola do time do Palmeiras pega, a sobra o Vanderland, a posição normal para o Dudu, entrou na área, bateu para o gol! Everaldo ficou pelo meio, abriu o Henrique, o passe do Benítez não saiu, a velocidade do Palmeiras no contra-ataque, lá veio a xinga do Dudu, tocou a bola no Scarpa, arrumou para a canhota, bateu para o gol! Viquioli! Bateu o Gustavo Scar, vem aí o time do Palmeiras, outra vez com um empurrão na garganta do torcedor, vem Marcos Rocha, levou para o fundo, acho que deu uma passada, eu achei que ele deu uma passada a mais. Se eu estiver vendo direito, se o Salve estiver vendo direito, e se o Wagner estiver vendo direito, vai ser pênalti. Eu acho que mudar de ideia ele não vai, mas eles continuam ali argumentando, vai começar a rolar cartão amarelo. Pé esquerdo na bala, bateu! Um gol! Mister Gustavo! Zé Rafael vai levar a Dudu, abriu, antes ela passa pelo Marcos Rocha, no meio está o Henrique, voltou para o Scarpa, arrumou para a canhota, bateu para o gol! Cabicchioli! Os jogadores do Palmeiras estão recebendo, assim, de braços muito abertos o Henrique. Olha aí, o Danilo recebeu, o Henrique está lá na área, o Danilo agora tentou o chute direto para o gol. Não vou parar com o elogio. Deixa eu ver o Felipe fazendo a jogada, tocou no Alê, ameaçou bater para o gol, ficou sem espaço, toca a bola na direita para o Everaldo, o Gingô bateu! O Everton rebate! Tocando para o Gustavo, do Gustavo Gomes para o Marcos Rocha. O chute de fora! Está rebaixado com esse resultado, Ceará, Juventude e Havaí. Olha o Palmeiras arrancando com o Henrique, vai levando o canhotinho, bateu para o gol! E acho que isso faz parte também, embobeou o Tabata, perdeu a bola, vem o Henrique, tentou levar para dentro, bateu para o gol! Vem aí Zé Rafael, jogou na esquerda para o Dudu, cruzamento feito e o Dizinho! Bola bateu na trave, no rebote, não conseguiu o Tabata botar na rede! Foi muito lindo mesmo, escanteio cobrado. Bateu o escanteio, o Gabriel Menino, a bola volta para o time do Palmeiras. Mike trabalhou de novo com o Menino, cruzamento para o área, toque de cabeça! Murilo! Gol! Murilo! Gol do Palmeiras! E aí, gente boa, curtiu o vídeo? Lá no GE.globo você tem os melhores momentos completinhos desse e de todos os outros jogos. Se quiser curtir outros vídeos aqui do canal do GE, é só clicar aqui ou aqui. E não esquece de assinar o canal, marcar a sinetinha para receber os alertas, comentar, compartilhar, enfim, aquelas coisas que você já sabe muito mais. Obrigado!